R$ 8,50 Excelente para fazer pulseira Curei dadinho que não achei, desse formato Formato redondo Clorido Meio dourado Aqui é o dadinho branco Eu queria dar preto Colar para fazer Essa daqui R$ 8,50 Lembrando que comercial ali nisso Fica aqui do lado do hotel Hollywood Perguntou para todo mundo aqui na Aparecida Todo mundo conhece R$ 8,50 Aqui ó Meia pérola Grande Essa daqui é a maior Grande Quase um quilo R$ 40,00 Quase um quilo aqui Essas bolinhas Meio transparente Lembrando Canal Junim Plus Presente aqui na Elenice Comercial Elenice Essas bolinhas Eu compro para mim na próxima viva Eu compro essas bolinhas para mim Estou precisando Colocar num terminal assim de pulseira Excelente Dá o acabamento eu gosto R$ 6,00 Aqui ó R$ 6,00 R$ 6,00 Esse aqui é de formato Borboleta Tem de carinha também Tem de carinha também R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00 Cês são bobos Ué Cês são bobos Esse material aqui ó R$ 8,00 R$ 10,00 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 8,00 Chocolate Marrom Camurse Tinta Fosca Artesanato PVA Tinta Fosca Artesanato Acrilex Verde Laranja Galão Ouro Galão Ouro R$ 29,50 R$ 32,00 Tem muito material aqui para tecido Não estou mais vendo o nome disso aqui As folhinhas de árvores Legal Emitem várias coisas R$ 24,00 Não R$ 4,00 R$ 50,00 Que é a menorzinha A menorzinha R$ 4,00 Tem na maior também Maior já está R$ 21,00 Incrível Tentando pegar o preço mais detalhado possível para vocês Galão Ouro R$ 4,00 É esse aqui R$ 41,00 R$ 41,00 Tem esse outro aqui também R$ 29,50 Grande pacotinho Uma bolsinha Uma bolsinha Folhas metalizadas Rosa Artesanato para uso em Restauração Que é R$ 22,60 Legal também Tem esse brilho Pessoal Vocês colocam esse brilho aqui no rosto R$ 15,00 R$ 15,00 Acho que até coloco no rosto Essas festas que o pessoal usa Tecido também Tem aqui O pacotinho O pacotinho está R$ 4,30 R$ 100,00 Zero Inter Viola Camila Camila Tentando O pacotinho O pacotinho Pode hiring god